Fala pessoal do mundo fácil, no vídeo de hoje a gente vai ver os 6 utensílios de cozinha mais incríveis que vale a pena comprar Imagina só, você tá lá querendo preparar alguma coisa na sua cozinha e de repente você não pode terminar o processo porque falta um utensílio Ou pior ainda, você tinha um utensílio, mas por algum motivo aí você perdia ou então ele acabou quebrando Então pra ajudar a gente separou 6 melhores utensílios de cozinha que você precisa comprar Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar aquele like maroto pra gente E eu também vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição pra facilitar assim a sua vida O primeiro utensílio de cozinha que a gente vai ver é o Cupcake Maker da Britânia Esse Cupcake, ele permite que você faça até 7 cupcakes de uma vez só Você pode optar em escolher entre 110 ou 220 volts Seu material é em prástico e metal Ele também acompanha alguns acessórios que ajudarão você a soltar a sua imaginação e criatividade Sendo que ele tem uma seringa grande com alguns bicos diferentes aí pra você fazer várias formas e até desenhos em cada um deles Com esse Cupcake Maker você consegue fazer vários cupcakes deliciosos aí pra você e pra sua família Além disso ele tem trava de segurança e peça antiaderente Também tem porta-fio e ele pode ser guardado aí na posição vertical Além do Cupcake você também pode preparar pão de queijo, bolinhos e outras receitas nessa maravilha A sua dimensão é 25 por 5 por 21 por 10.5 centímetros Ele é um produto indicado aqui pelo site da Amazon Tem mais de 192 avaliações positivas E o preço dessa maravilha aqui está na faixa dos R$ 129 O segundo utensílio de cozinha que eu vou mostrar pra vocês é um descascador de batatas da Tramontina Você pode optar aí em 4 cores diferentes sendo azul, branco, vermelho e preto Esse material é inox e polipopileno Você pode utilizar ele pra descascar desde batata e outros tipos de legumes também É ideal aí pra você que quer preparar aquela cenourinha e você precisa limpar ela Isso daqui vai te ajudar muito Esse descascador de batatas aqui ele é um dos 5 mais vendidos aqui no site E ele tem mais de 688 avaliações positivas E o preço dele está na faixa dos R$ 16 O terceiro utensílio de cozinha que eu vou mostrar pra vocês ele é um pouco mais robusto e muito melhor Já que ele é um cortador de legumes 6 em 1 O Mandoline Slinger Com esse utensílio de cozinha você consegue fatiar, cortar, triturar E ainda por cima ele é muito prático e fácil de limpar Ele consta com várias lâminas diferentes aí que tem 10 centímetros de tamanho Que você pode alternar entre elas E com isso você consegue cortar os legumes e vegetais da melhor forma que você deseja E ainda por cima ele já tem um local certinho pra cair os produtos Pra cair os alimentos cortados Ele também consta com um cabo ali pra você segurar E ele também conta com um acessório onde você espeta o legume que você quer Desse jeito não tem perigo de você ir machucar a sua mão com isso Esse utensílio de cozinha aqui é o segundo mais vendido aqui do site Ele tem mais de 380 avaliações positivas e o preço dele está na faixa dos R$ 58 O quarto utensílio de cozinha que eu separei pra vocês É um kit contendo 6 super tampas de potes universais Todas em silicone Muitas vezes a gente precisa de uma tampa só que a gente não consegue achar Na maioria das vezes a gente precisa guardar alguma coisa dentro do topware Porém a gente acaba ou danificando a tampa ou então perdendo a mesma E esse kit aqui vai ajudar você muito Já que ele é todo em silicone, totalmente lavável E ainda você me encaixa perfeitamente aí nos potes Você consegue puxar e esticar ele para que ele encaixe perfeitamente Esse utensílio de cozinha aqui de tampa de silicone Ele é uma das tampas mais vendidas aqui do site da Amazon Tem mais de 468 avaliações positivas E o preço dele está na faixa dos R$ 25 O kit utensílio de cozinha que eu vou mostrar pra vocês é um espremedor de limão Você encontra ele em 6 cores diferentes Sendo amarelo, branco, polido, que é uma cor parecida com alumínio Preto, azul e vermelho Se o material é em alumínio injetado Ele tem uma pintura 100% atóxica Ele é leve de alta existência E além do mais um espremedor de limão aí é essencial em qualquer cozinha Ninguém quer ficar espremendo limão na mão E tem que ficar com aquelas manchas horríveis na mão Porque acabou esquecendo e teve que sair no som Esse espremedor aqui de limão é o mais vendido na sua categoria Tem mais de 588 avaliações positivas E o preço dessa belezinha aqui está na faixa dos R$ 28 Agora o último utensílio de cozinha que não pode faltar aí na sua cozinha É um afiador de facas E esse que eu vou apresentar pra você é um afiador de facas da Mor Você encontra ele em 3 tamanhos diferentes Sendo 9.5 por 5 centímetros 13 por 7 centímetros E 20.5 por 6 centímetros Ele tem lâminas em aço inox Seu material é em prástico Muito reforçado E ele é um produto indicado aqui pelo site da Amazon E afinal de contas ninguém quer ficar com uma faca aí que não corta nada, não é verdade? Além disso ele tem mais de 2.500 avaliações positivas E o preço dessa belezinha aqui está na faixa dos R$ 34 Agora que você já viu os 6 melhores utensílios de cozinha Comenta aí embaixo nos comentários qual é aquele que você mais achou legal Eu também vou deixar mais 2 vídeos aí pra você continuar assistindo nossos reviews E se você não é inscrito aqui do Mundo Fácil Clica aí embaixo e se inscreve Pra você não perder os próximos reviews E ver os melhores produtos que você pode comprar Um forte abraço e te vejo no próximo review Mundo Fácil